E aí galera, de boa? Aqui é o AJ e sejam bem-vindos ao segundo vídeo aqui no meu canal galera E esse segundo vídeo aqui é de um tutorial galera, dessa casa aqui ó Olha essa casa galera Essa casa ficou muito boa Eu gostei muito dela, particularmente eu gostei muito Não sei vocês, mas ela é uma casa muito simples de fazer Então se vocês gostarem deixa o like E vamos aí pro tutorial Bom galera, o que vocês vão precisar vai ser escada de mão É o sapão de madeira, parede de pedra, laje de pinheiro Escada de pinheiro, quer dizer, escada de pedregulho Bloco de pedregulho, uma porta de pinheiro Ah não, mas você vai pensar também do bloco de pinheiro né Bloco de pinheiro é uma escada de pinheiro E uma mamada de cabra Então galera, vamos começar aqui Um, dois, três Aí você vai lá, bota o três aqui Aí a gente vem aqui ó Três Um, dois, três Um, dois, três aqui A gente bota aqui Pode ser o passo do saia Um, dois, três 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 Um, dois, quatro Um, dois, três aí vai ficar assim galera aí do outro lado e aí desse lado aqui você faz a mesma coisa vocês botam aqui vocês botam aqui bota aqui bota um bloco e bota uma escada invertida aí galera você faz assim aí depois você faz a mesma coisa mesma coisa desculpa eu não tava focado daí galera é é um dos meus amigos lá me zoando essas coisas não E aí galera, você vai fazer a mesma coisa do outro lado Então quando eu faço aqui eu volto Voltei aqui galera, vai ficar assim galera Olha aqui ó, muito fácil Pra vocês né, pra vocês verem mais de perto aqui E galera, depois vocês fizerem isso aqui ó, vocês vão fazer assim ó Vocês vão fechar aqui por dentro, só vão deixar as casas assim de fora Olha aqui ó Cabeça assim ó Assim assim E galera, o prédio dessa casa aqui é meu, tá bom? Foi eu que criei pra vocês ficarem sabendo, tá bom? Aí aqui galera, aí vocês vão fazer assim Aqui, pronto galera, vai ficar assim Aqui Aí vocês vão fazendo isso aqui em todas as coisas Olha aqui galera, vai ficar Essa casa é toda cheia de detalhes galera Isso ficou mais bonito nela, entendeu galera? Aí depois que vocês fizerem isso galera Vocês vão preencher o miolo dela aqui ó Assim ó galera Galera, se de vez em quando o áudio ficar baixo É porque de vez em quando eu falo muito longe do telefone Eu tenho esses microfones assim Entendeu? Aí galera, eu vou terminar aqui Vou fazer aqui e eu já volto galera Bom galera, terminei aqui galera E se o áudio ficar meio atraso daqui Me desculpem aí, né? Aí galera, vai ficar assim ó galera Não, é sério Desculpa aí por ter falado Para as vezes galera Essas coisas E bom galera, vai ficar assim ó Nossa Ficou muito legal o material dessa casa Eu gostei Eu gostei E galera Quando vocês terminarem Vocês vão botar aqui ó galera Vocês vão botar isso aqui em todas Todas as madeiras Um bloco de coisa em cada madeira Galera, vocês podem fazer de carvalho também Carvalho, carvalho Vocês podem fazer da madeira que vocês quiserem Da madeira que vocês mais gostarem Tá bom galera, a casa E galera, vocês vão botar assim ó E em cima dessas coisas Vocês vão botar É É Escada Escada de pinheiro Aí nessas partezinhas assim Vocês vão fazer assim Entendeu? Nossa Tá ficando muito legal galera Esse Minecraft tá bugado Galera, vocês perceberam Quando eu boto a escada de De pinheiro Fica Faz barulho de pedra Depois vocês fizerem isso galera Vocês vão fazer assim ó Aí Bota escada investida Escada investida Aqui Escada investida também Aqui ó Escada normal Escada normal Escada normal Escada normal Galera, se o vídeo ficar assim Se eu tiver só muito rápido Eu não faço muito coisa não Eu não sou muito viciado assim Em fazer vídeo Essas coisas Olha aí galera O jeito que ficou Escada investida Escada investida Escada investida Escada investida Escada normal Escada normal E cerca E aí galera Vocês vão fazer isso aqui em todas as paredes Aqui ó Na porta Vai ser assim galera Olha aí Aqui Aqui Vai ficar assim galera Então galera É Ah é Eu vou fazer nesse daqui também ó Pra mostrar pra vocês Como que vai ficar Aqui 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 e aqui E bom galera Eu vou fazer em todas as paredes aqui E eu já volto Voltei aqui galera E se vocês ficarem ouvindo uns barulhos de fundo Alguma pessoa cantando É meu tio Porque ele canta muito ruim Me desculpe aí galera E quando você terminar galera Vocês vão fazer assim ó Quando vocês fizerem isso daqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Gente que ficou Olha Ficou muito legal galera Vai ficar assim E aí galera Vai ficar assim ó E depois quando vocês terminarem Vocês botam aqui ó Essa é uma das partes mais fáceis E no terá Vocês vão fazendo aqui Só botar algumas escadas invertidas Aqui ó Uma escada invertida aqui Uma escada invertida aqui E uma escada invertida aqui E você vai fazer isso aqui em todas as partes Tá bom galera Se o vídeo ficar muito Muito apressado assim galera Eu tô muito apressado Me desculpem galera Tá bom E aqui galera Vocês vão fazer Vocês vão fazer assim ó Vocês vão quebrar Essa coisinha aqui Pra botar uma janela Entendeu Aí galera Vocês podem fazer aqui ó Ou você pode fazer com Alçapão Ou com cerca Ou com painel de vidro Vocês que sabem Mas eu vou fazer com Com isso daqui Porque eu acho que ficou Que ficou legal Mas ficou mais legal Vamos fazer aqui Aí vocês vão fazendo Aqui em todas as coisas Mas vocês vão fazendo aqui Eu podia botar o vídeo Mesmo galera Eu acho que o vídeo vai ficar Meio pequeno Pra um tutorial Mas é assim mesmo Né galera Pronto galera A casa já tá feita Agora é só você botar aqui ó Pera aí galera Aí você vai fazer assim ó Aí vocês vão precher Aqui tudo com madeira Ah não é melhor Vocês peixem com madeira de carvalho Vai ficar muito repetitivo Galera Assim ó E quando eu peixe aqui Galera eu volto Voltei aqui galera E vai ficar assim galera Aí galera Quando vocês terminarem aqui ó Deixa eu ver Hoje porque tá aqui Iluminado assim Não sei galera Então galera Quando vocês terminarem Vocês vão precher isso aqui ó Aqui em cima de pinheiro Nessa camada aqui ó E galera Eu vou falar aqui um pouquinho Do meu canal Eu aprendi a fazer algumas séries Alguns minigames Essas coisas Tutoriais Algumas séries aí De Minecraft E eu acho também que eu vou É que eu vou fazer outros vídeos Também de outros De outros jogos Eu não sei Não sei galera Mais pra frente Vamos saber aí E já tá terminando aqui A casa galera Eu É E eu acho que vai ficar Ela ficou muito legal galera Pra mim Ela ficou muito legal Deixa aí nos comentários O que vocês acharam dela Eu boto a porta aqui O que que isso daqui tá fazendo aqui Aí tá puxa Nossa Quebrei foi tudo aqui galera Desculpa aí Meu celular caixa aqui E bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desculpa aí galera Pelo corte É porque Chegou aqui É Aí É Foi isso E galera Esse daqui foi o vídeo Galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreva aí no canal Deixa também seu comentário E Obrigado também galera Por vocês terem assistido o vídeo Obrigado Valeu Falou Fui E